Música Há poucos meses do Natal, mente, coração e mãos trabalham alinhados para presentear a Araraquara com uma árvore de aproximadamente 12 metros de altura. A instalação está prevista para o dia 6 de dezembro no Paço Municipal. Esse tipo de iniciativa embeleza a cidade, retoma uma tradição muito forte de cores, de luz, de beleza no Natal que aos poucos foi se perdendo pela realidade dura do mundo e do Brasil, da cidade. São cerca de 20 mulheres, até então desempregadas, que preenchem parte do seu dia transformando resíduos descartáveis em artigos de decoração. A iniciativa do projeto é da vereadora Juliana Damos. A gente tem visto que em outros municípios, eles têm feito um trabalho muito legal com reciclagem de materiais e tem atraído muito pessoas para as cidades que aumentam, na verdade, o consumo no comércio, enfim, dá uma fomentada no turismo local. E é isso que a gente buscou, inicialmente, para Araraquara. Foi quando nós fizemos reunião com o pessoal da Secretaria de Cultura e Fundarte, eles abraçaram a ideia e a partir daí a gente começou a idealizar, na verdade, a formatar esse projeto. Parece algo muito simples, né? Simplesmente um enfeite de Natal, mas não, ela envolve muito mais do que isso. Um trabalho que alia sustentabilidade, arte e geração de renda. A gente tem um programa, territórios em rede, que ele mapeia as regiões mais vulneráveis da cidade. Junto com os CRAS, a gente identificou alguns grupos de pessoas que estão desempregadas. E esse projeto, ele traz a capacitação, então assim, eles estão aprendendo um ofício novo, estão abrindo perspectivas e aí esse trabalho também é remunerado. Então é a Cooperativa Caça, a Secretaria da Cultura, Fundarte, Coordenadoria de Economia Criativa e Solidária. Quem conseguiu a vaga, agradece a oportunidade. E graças a Deus aí o CRAS ligou pra mim e falou que tinha uma vaga de emprego pra mim, né? Por temporário. Ah, tem correndo, né? Quem não quer, né? Ficar desempregado com criança é ruim, né? Na expectativa para ver o resultado? Por enquanto, o jeito é se contentar com a imaginação. A gente customizar uma estrutura que, na verdade, já está pronta e a gente vai customizar, a gente vai envolvê-la com trabalhos com garrafa PET, só garrafa PET. Então, desde a parte de folhas até a parte de flores, as estrelas, todas serão feitas com garrafa PET. Então, assim, nós estamos usando 12 mil garrafas, só 12 mil garrafas. Que a população vai se surpreender. Ah, com certeza. Vai ser uma surpresa muito grande. Com certeza vai ser muito lindo.